Eis a chave que você está procurando. Evolução. Evolução unindo ciência e espiritualidade. Evolução unindo ciência e espiritualidade. Chave esta que você pode encontrar junto com pessoas comprometidas com a verdade. Pessoas de consciência, pessoas de ética, pessoas que vibram no bom, no bem, no belo, no positivo e acima de tudo. Que não querem girar apenas dos seus interesses particulares, de seu ego, mas sim a serviço do bem comum. Para tanto, você sintonizou porque há um convite especial para você. Juntos nós somos fortes. Entre em contato. www.escritorabrasileira.com 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 Haveremos de abrir muitas portas dentro da ciência, unindo espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é compreensão que a vida antes da vida e a vida após a vida. Que somos seres espirituais eternos, vestindo experiências humanas. Mas que continuamos a viver na imensidão dos mundos habitados de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Nós te fazemos este convite a um local especial aqui no Brasil, em Minas Gerais. Em Uberaba, Peirópolis, namorada dos Mensageiros da Luz, esperando você. Parcerias, compromisso com a verdade, a serviço do bem comum. Líquiri, devélimi, líquiri, devélimu.